Nesse final de semana, a Zilu Camargo perdeu o pai, o seu Geraldo Godói, por conta da Covid-19 Mas, antes de contrair a Covid, ele teve outros problemas de saúde que fizeram com que o seu Geraldo ficasse internado E a Zilu, gente, não esteve com o pai presencialmente durante todo esse tempo E os fãs, claro, começaram a questionar a Zilu por conta dessa atitude E aí acabou sendo divulgado o verdadeiro motivo para que isso acontecesse Já, já eu explico para vocês Antes, eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges Esse aqui é o TV News no ar Não está inscrito aqui no canal? Olha só como é fácil você se inscrever Para isso, basta você clicar no famoso botãozão vermelho da inscrição Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho Minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado Infelizmente, né, a Zilu perdeu o pai, seu Geraldo Mais uma vez, nossos sentimentos a ela e a toda a família E, claro, né, a repercussão está sendo grande Todo mundo querendo saber se ela iria, pelo menos, na despedida do pai E a resposta é não, gente A Zilu, ela está nos Estados Unidos Para morar lá, né, ela já está nessa transição já há algum tempo Muitos fãs entenderam que ela não tinha vindo por conta da Covid Mas, segundo a reportagem do TV Prime e assinada pelo André Oliveira Não foi só a Covid-19 que impediu a vinda da Zilu para o Brasil, não Ela está num processo ali para se legalizar no país Um processo migratório E é exigido, né, que durante esse processo a pessoa continue nos Estados Unidos Então, por conta disso, ela não pôde ficar com o pai Nem quando ele foi internado, após sofrer uma queda em casa Nem depois que ele contrau o Covid E agora também não vai poder ir a essa despedida do seu Geraldo Realmente, uma situação muito triste Te encontro na próxima conexão